Bom dia, meu povo. Tudo bom com vocês? Aqui tá bom, né? Aproveitar essa chuva. Bom, né? Ontem deu um sol. Fui dormir calor. Eu tenho um salve pra duas pessoas. Pro Bruno, pro Nicolas e pro Luan. São meus amigos lá da escola. E é assim, né? Feliz dia das crianças pra todo mundo. Daqui a um tempo nós vamos se ver. Nós já se vemos. É o Luan e o Bruno na minha escola ali. Lá em Curitiba tem o Nicolas. Daí em diante é assim. Vamos, né? Né, pessoal? Um dia nós convidamos vocês pra vencer uma carinha aqui. Comer. Uma costela de chão. Né? Então, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Qual vocês estão, galera? Tudo tranquilo? Então, galera, desde já. Hoje é dia 12, dia de Nossa Senhora. Dia das crianças. Então, feliz dia das crianças pra todo mundo aí. Todas as crianças. Mostrar, galera, pra vocês aqui, ó. Que despeio em cola é água aí, ó. E também fazer um videozinho. Esse videozinho vai ser um videozinho pra nós que nós estamos... Nós estamos muito felizes, galera. Né, Dudu? Pois é, dia da Nossa Senhora. E mais uma coisa. O que que aconteceu? Que nós batimos mil inscritos. Mil e quatro, mil e cinco, né? É. Já tem mil inscritos. Agora só falta só mais as horas pra nós conseguir... Seguir com o canal aí. Então, aqui, galera, nós estamos no puxadinho aqui, ó. Esse daqui vai ser uma lavanderia. Aonde minha mãe tem um pesadelo, roupa suja. Então, aqui, ó. Pra vocês verem, ó. O cachorrinho nosso aí. Ficou lá na casinha dele lá. Quando nós levantamos cedo, ele tava na chuva. O outro cachorro entrou dentro da casinha dele. E se moeu tudo. Aí, galera, agora... Agora deu uma parada um pouco na chuva. Mas... Foi chuva. A madrugada inteira. Madrugada inteira choveu. Ontem de noite deu um estovadão. Foi feia a coisa. Eu acho que pra algum lado aí deu... Deu tromenta, deu feia a coisa. Pois é. De noite, parou o estovão. Fechei os olhos. Quase começando a dormir. Deu um quadradinho de todos, ó. Vai arrumar a casinha pra ele? Vou. Dá um alô pro pessoal aí. Falei um feliz dia das crianças. Fale um bom dia. Feliz dia das crianças. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Se ela se superar, pra todo mundo. Aproveita um dia. É que eu vou ter que ajeitar aí por causa que a outra... Conecazinha pequena pra ele é a última que ela entra dentro. É. E ele fica assim, ó. Aí ele tá na chuva lá. Eu guardi ele pra cá pra ele... Então é isso aí, galera. Então vamos curtir o dia aí. Vamos ver o que nós íamos fazer pro almoço, pra alguma coisa aí. Então desde já... Desde já... Peço pra vocês se inscreverem no canal, deixar o like aí. Ficar um papo aqui. Então fala, Dudu. O que você quer falar? Tem mais duas pessoas lá na minha escola. Pra falar mais alto. Que assistem nossos canais, que dê o like, que se inscreveu. É... O Vinícius e o Cauê. Um salve pra eles também. Feliz dia das crianças. Falar pra eles. Lá em que se cuide. Hoje é dia da Nossa Senhora. O dia que nós é especial. Vai ter o meu inscrito. Vamos comemorar. Muito. Pois é. E falar que você também já melhorou da conjuntivita, né? Meu Deus, é o aniversário de balão. Qual o Gabriel? Gabriel. Ah, verdade. Então, um alô lá pro Gabriel lá. Da Tica. Então, Deus abençoe ele. Feliz dia das crianças pra ele aí. É o Gabriel da Tica lá também que assiste nosso canal. Feliz dia das crianças pra todos nós. É. Nós também somos crianças também. E um feliz dia de Nossa Senhora, né? É verdade. E nós estamos comemorando os meus inscritos. Que coisa boa. Então, é isso aí, galera. Então, daqui a pouco nós voltamos. E aí, galera. E a chuva veio. E aí, galera. Vamos tomar um café, que gostoso. Vamos fazer um armocinho agora. Tá na hora do almoço. Mulher soma carninha ali. Pãozinho, arrozinho. Então, só pra nós terminar esse vídeo aí. Pra nós agradecer os inscritos. Se inscreveram no canal, que já batimos mil inscritos. Vamos partir agora pras horas e mais inscritos. Se Deus quiser, nós íamos ganhar. Amém. Né? Então, muito obrigado a quem se inscreveu. Continua deixando o like. Comentando. E é isso aí. Compartilhando. Compartilhando. O like é importante. Né, Dudu? Eu já tô com fome. Então, é isso aí, galera. Nossa, uma saldozinha. Então, tem um macarão, um rizinho, um maracãozinho, um maracãozinho, um macarãozinho cozido no fogão de lenha, um pãozinho e uma carninha aí, ó. Meu dedo, mano. Então, é isso aí, galera. Então, Deus abençoe todos vocês aí que se inscreveram no canal. Cada um. Feliz dia das crianças. Pra quem é criança? Feliz dia das crianças, pra todas as crianças. É pra nós. Pra nós também, né? Nós também somos crianças. Dia da Nossa Senhora Aparecida hoje também, né? Nós temos ali, ó. Nós temos duas. Já temos uma velhinha acendida. Acendida pra elas ali, ó. Estamos devotos também. Então, é isso aí, galera. Então, Deus abençoe todos vocês aí. E vão assistindo os vídeos aí, pra nós ganhar a hora agora. Verdade. Então, até o próximo vídeo. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada.